Nos 11 dias de festival, os espetáculos foram avaliados pela comissão julgadora e pelo público. Na última noite do FENATA, hora de conhecer os vencedores. A peça agreste da Companhia Pé no Palco, de Curitiba, conquistou nada menos do que 5 troféus. Foram 7 indicações e 5 prêmios. Nossa, é uma felicidade enorme. O reconhecimento do público, do júri, está sendo uma experiência que eu estou eufórico ainda com o resultado. E, nossa, é uma gratidão muito grande, uma gratidão pela arte, pelo teatro. O melhor ator coadjuvante do festival é de Curitiba, mas foi aluno da UEPG. Eu lembro que eu matava aula para assistir o FENATA. E 25 anos depois eu estou aqui recebendo o prêmio de melhor ator coadjuvante pelo espetáculo. E, sei lá, acho que eu estou no caminho certo. Eu deixei a odontologia há 16 anos. Eu fiz pós-graduação aqui em Ponta Grossa também. Então, eu vivi em Ponta Grossa 8 anos e meio. Mas eu lembro que no meu último ano de faculdade eu matava aula para ver o FENATA. E agora eu estou aqui hoje recebendo o prêmio de melhor ator coadjuvante. É a magia da vida, né? Os movimentos mágicos que a vida faz. E é uma gratidão enorme, assim, à vida e à arte e ao teatro. Depois da premiação, a peça que encerrou o FENATA foi Buraco da Lacraia Opera House, do Rio de Janeiro. Um espetáculo memorável, digno do festival, realizado há 45 anos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E que é um dos mais importantes do país. O FENATA hoje é o mais importante festival nacional de teatro. 45 anos de interruptos, né? É o único festival com essa longevidade. E projeta Ponta Grossa, traz nas nossas cidades grupos de vários pontos do país. E que aqui podem mostrar seus espetáculos e fazer uma troca, um intercâmbio com os grupos daqui. Mostrando também ao próprio público mesmo, que não tenha uma participação efetiva nem grupos teatrais. Mas de assistir grandes espetáculos que não teriam a oportunidade de assisti-los se não fossem no FENATA. Um dos festivais mais importantes de todo o nosso estado, do Brasil. Porque a gente sabe que todas as companhias querem participar do FENATA. E para a nossa cidade, a cada ano que isso ocorre, é um crescimento, tanto para a intelectual, quanto um crescimento também para a cidade em si, né? Você entra num roteiro diferenciado. Parece me dizer que a noite envelheceu Que é hora de lembrar Edo, edo, e-do. Edo, e-do. Amém.